Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal já, deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho desse canal Nerd React, eu sou o Lido, agora para mais um vídeo galera, reagir a um vídeo um pouquinho diferente, inusitado aqui no canal, galera, Yuri Black, galera, eu acompanho o canal do cara e passa, difícil atrasar um react dele, mano, mas ó, principalmente agora que ele tá lançando GTA, galera, eu sou tudo, ó, eu sou otaku, nerd, só não sou gamer, galera, eu só não jogo, eu só, é muito, é, jogo e praticamente nenhum que eu jogo. Qualquer jogo de Playstation que você pensar, GTA, Fortnite, Free Fire, difícil um jogo que eu jogo, na moral, na época do Free Fire eu nunca entrei nessa onda e pá, então, GTA muito menos, então galera, é algo que tipo, sei lá, jogos mesmo, não é pra mim, parece que, sei lá, não me entretenho jogando nada, tipo assim, muita gente, nossa, é viciada em jogos, eu não gosto de jogo assim, nem de Playstation, Xbox, muito difícil, mas bora lá, então, no estilo, CJ 2.0, GTA, RP, Beat, Sidney Scassio, galera, não entendo nada de GTA, Eu já fiz um react, o único react que eu fiz foi do, do Piozinho, Fit Akats, que ele lançou junto com MH Rap, VMZ, VG Beats, Sidney Scassio, Yuri Black, uma porrada de galera aí do Rap Geek, então eu acabei trazendo, mas fora isso, eu não trouxe nada do, referente a, a jogos assim, rap, mas bora reagir, então, mas antes, me siga nas redes sociais, Top Top Instagram, links na descrição, bora lá, e você que tá me vendo aqui, ó, deitado e pá, no teu dia de forda, aperte esse botãozinho vermelho aí, inscrito, inscreva-se, e se torna inscrito no canal, dois segundinhos que vai gastar na tua vida, que não vai atrapalhar em nada, e só vai me favorecer, então, muito obrigado, e solta a vinheta! Voltando aí, galera, não pentei nenhum cabelo, tava gravando cedo, na verdade, não achei o pente no caso, né, esse pente só mais que não sei o que aqui em casa, bora, 3 minutos e 41 aí, 1, 2, 3 e play! Tô curtindo o Spotify, 22 mil views lançou ontem? Se quiser que eu trago outros desses, essa música eu conheço, mano, porque... Até quem nunca jogou a GTA já ouviu essa música, a característica do jogo. Sei lá, mano, um jogo de tiro... 1, 2, 3 e a melhor hora do dia, alegria! É de noite só que tá começando a baguncinha, bandido no FBI, não é CIA! Mano, mas vai querer fazer um clip, você no seu próprio jogo e montar uma história. Se calar, eu falo, ai, ai, ai! Operação com a sua guiada, a casa cai, 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 cai! Ainda vem trabalho, parece que eu já sabia! My name is Carl, eu sou sem aposentadoria! Se liga, galera, é o Richie! Olhe o Elok, Piki! Olhe a Lea, Tori, Citi! Na fuga, Need Force, Citi! Sua avó é o PG! Um beijo dela e eu já consegui! Tem um cara ali, ó, no vídeo! Ué! Olha o Peuzinho do nada! Olha o Peuzinho do nada! Mano, o Elok tá foda, na moral! Você é fã! FBI, meu cria! Melhor hora do dia! Isso tu já sabia! CJ, agarega! Chamei a avó e a tia! Mina, vou perguntar pra você! Que filme, Cote, me sedócio? PSG! Sai do meu carro, que você quer me! Aqui é bando de louco, louco por ti, corincha! Uuuh! Tu tá ligado, mas é muito melhor ouvir o Você tá liberado! Tu menina abusado, será que um dia Vai ser polícia resistar! Utiline, CJ, hype! Tem história de GTA pra ser que tem uma história Ou você faz o que você quer no jogo? Mas não quer do nada! Explique aí! Tem missão que você tem que seguir? Ou é um jogo só pra você ficar roubando carro e fudir da polícia? Pra mim em GTA é isso! Roubar carro, tirando os outros e fudir da polícia! Eu acho! Aí no Coteiro também! Eu sei que tem, eu sei que tem! Motos e vários crimes em pauta Investigando o copo! Solucionando casos no Cidade Alta! Música 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 O cara com uma cara de porco? Música Música Que porra foi essa? Música 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 Rapaz Nossa, ficou meio esquisita ali, mas mano Ó, o gráfico... Eu lembro que era um gráfico maior bugado assim no GTA, pelo menos quando eu... A primeira vez que eu vi, acho que meu... Um amigo meu jogando, faz tempos aí... Acho que disse que ia ser o GTA 2, sei lá... Parece que agora tem 5, não é? GTA 5, sei lá mano, você é louco! E... Parece que deu uma melhoradinha nos gráficos, né? Não tá essas coisas, mas parece que deu uma melhoradinha nos gráficos... É... Eu nem sei mano, GTA é do que? É de Playstation? É de Xbox? É do que mano? Eu não sei nada de GTA 1, sei lá... Mas é isso, parece que tem gostado do vídeo... 3 minutos e 41... Yuri Black, galera... Deixa nos comentários, se vocês querem que eu trago mais vídeos do Yuri Black... Talvez eu trago até dessa saga aí de GTA que ele tá lançando, ó... Vende aí no estilo RC... É o chefe... 413 mil views, não só dois meses... Mas se vocês querem que eu trago os outros raps de GTA aí... Deixa aí nos comentários, beleza? Fechou? Falou? E foi!